Vaga! Fundo! Tadadam! Já? Cadê você? Eu tô indo pra um lugar... Ó o Cris lá na frente, vagabundo! Eu tô indo pra um lugar que eu tô indo pra um lugar. Sim, eu tô indo pra ele também. Hum... Opa, vamos naquele lugar lá no fundo? Vamos! Será que cola? Pegar a caixinha... Ih, caramba! Não tem muito tempo não, hein? Sim, tem muito tempo não. Tô vendo o Seeker lá já. E eu não lembro como é que faz. Tem que pegar a caixinha. Pega ela aí. Vou levar a outra. Ai, meu Deus. Vai de costas. Acho que tem que ser de três caixas, Cris. Tem que ir de costa. De costa? De coxa. De coxa! Vambora, vambora. Você não era, Cris. Só pela nossa caixinha, fazendo a curva. Vai, já. Eu não sei como é que faz. Precisa de mais uma caixa, Cris. Vai lá buscar. Você que é especialista. Ai. Tem um tambor, serve? Não sei. Eu acho que não. Deixa eu ir lá buscar outra caixa. Aqui, ó. Achei o tambor aqui, ó. Eu tô pegando uma caixa aqui, Cris. Ah, não. O cara vai atrapalhar aqui, já. Sério? Sim. Tem um cara aqui, ó. Vai quebrar tudo. Quer abandonar a missão? Não sei, cara. O cara já tá subindo aqui, já. Se do tambor aqui, ó. Vou colocar o tambor embaixo de vocês. Ai. Tambor, caiu! Sim. Caiu a caixa, caiu o tambor. Caiu tudo. Vai, coloca a caixa de volta. O que foi, caixa? O que você tá caindo? Vai dar muito certo isso, Cris. Também tô achando que não vai dar, não. Vai, sobe lá. Tô segurando o tambor. Ai, alguém... Dilma na caixa. Dilma na caixa, dilma na caixa. Ai, caixa. Calma aí. Puxa a caixa de volta. Fica assim, Cris. Fica assim. Enfia pra boas. Ah, velho. Ah, não. Você não dá. Pô. É difícil. Vou buscar outra caixa. Quer dizer, eu não vou, não. Tchau, já. Ah, meu Deus do céu, Cris. Corre, 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 corre. O cara foi pego, Cris. Corre, 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 corre. Meu Deus, como corre? Corre, eu não tenho estamina. Ai, meu Deus. Será que se eu for pego, eu vou voltar e vai te pegar? Não. Agora eu vou te pegar, Cris. Sim. Não pode, gente. Vem não, vem não. Ah, se eu for pego, eu vou voltar e vai te pegar. Sim, você veio junto. Você abandonou a causa. Ih, Cris, corre. O cara tá indo atrás de você. Não, você já pega por mim, Cris. Você já pega por mim. Já pega por mim, Cris. Meu Deus, tem outro cara. Tem outro cara vindo. Não, não, não. Não, 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 não. Sprint. Ai, meu Deus. Eu tenho que correr durante 50 segundos. Ai, corre, corre, corre. Corre, mané. Corre, mané. Não tem lugar pra você correr. Como não tem? Tem aqui, ó. Na passagem, não tem? Ah! Droga. Não tinha uma passagem aqui. Tinha. Eu vi aqui, ó. Ah, não. Pô, eu pensei que ia conseguir uma vez. Eu dei um olé épico aqui, assim, nos caras. Ai, meu Deus. Será que tem alguém aí dentro? Tem, porque o negócio tá aqui fora. Então vai lá. Sobe lá. Oh, o que é isso? O gabundo. Tem que querer me tomar aqui. Ai! Ai. O que você tá fazendo? Não, não dá... Vai. Eu acho que não dá certo pular em você. Ai, meu Deus. Se essa caixa sair daqui... Isso. Não, não tem, não. Tem, não? O cara se mandou. O que aconteceu com as caixas? Ah, tem sim. Sim, mas eu não consegui pegar ele. Ai, meu Deus. Ele foi... Ele foi debaixo de uma caixa, Gê. Debaixo de uma caixa. No último segundo, Cris. Da mãe. Vamos, corre, Gê. Corre. Pra onde você vai, Cris? Eu vou tentar ir lá de novo. Então tá. Eu tô indo aí também. Agora vamos de caixa. Sim, vamos de caixa. Onde você vai? Eu vou com a caixa. Vou pegar essa daqui já, ó. Então tá. Vamos lá. Vem com a caixinha. Vambora. Mas é complicado correr com essa caixa, Cris. Sim, é bom trabalho, velho. Você coloca ela pra frente e a tela fica bugando. Ih, caramba. Pronto, começou já. Sai da frente, manezão. Pega a caixa lá, Cris. Corre aí. Ah, pronto. Ah, o cara tá pegando. Ih. Ele tá vindo também? Sim, ele tá vindo também. Vai, cara. Sai. Vamos lá. Vamos ver. Tô indo de costas com uma caixa aqui. Coloquei uma já. Ai, 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 ai. Vou pegar mais uma pra garantir. Aqui, Jean. Aqui, Jean. Já tem, já tem. Já tem? Alguém quebrou. Pronto. Alguém quebrou a caixa, Cris. Então vai, tô levando outra. Tô levando outra, devagarzinho. Não tem ninguém vindo. Tá de boa. Vamos lá, com calma. Como é que tá aí, Cris? Pai, eu tô aqui em cima. Tenta colocar aí, na minha frente. Dá licença aí, Cris. Não dá? Não. Você tem que jogar um pouco pra trás. Vai. Isso. Vai. Pô, por que a caixa ficou em cima de mim? Solta a caixa. Ai, Jean, eu fiquei bugando. Pai, agora desbugou. Ah, isso. Ah, não tá dando certo esse empilhamento de caixa aí. É que é muito... A primeira caixa tem que ficar quase debaixo do negócio. Não, não vai pegar a base. Vai, chega pra frente. Isso. Ih, meu Deus do céu. A primeira caixa tem que ficar quase debaixo do negócio. Aí, assim. Ah, saquei. É com esses malabarizos que a gente faz, né, Cris? Vai, deixa eu pegar aqui. Esse cara não sai daqui, mano. Ele quer subir também. Pronto. Agora vai lá. Pula. Consegui. Ah, agora eu buguei na caixa. Eu buguei na ca... Isso, o cara me desbugou. Ele subiu também? Subiu. Ele subiu em cima de mim, que vagabundo. Como é que eu vou subir, meu Deus? Ah, não vou conseguir subir. Eu buguei de novo, Cris. A caixa sumiu o degrau pra mim subir. Olha lá, o cara desvendei a ser pra te ajudar. Sai daqui, cara. Sobe nele, Jean. Vai, corre. Sobe em cima dele, sai. Tenta fazer isso. Ah, a caixa tá bugando na hora que eu vou subir nela. Cris, não tá dando certo. Fica aí, Cris. A hora que eu for pegar, eu te pego. Não. Não. Vamos lá. Ah, isso, anta. Quebra a caixa. Ainda roubou a caixa. Foi embora. Foi embora também com ela. Tchau, Cris. Tchau. Fica aí de boa. Eu vou ficar aqui. Ah, eu tô garantindo aqui, né? Ninguém vai me pegar. Pai, eu vou subir dentro do lixo aqui. Se o cara der licença daqui, sai daqui, cara. Bom, essa aqui pelo menos tá garantida. Acho que se bobear, a gente não precisa nem subir aqui, cara. É só ficar aqui atrás. Pouca gente vem aqui. Pouca gente vem aqui, sim. Tem uma bicicleta aqui. Ué, tem um cara ali dentro, ainda não foi pego. Sobe, cara. O que aconteceu? Opa. O que foi? O cara fez um barulho aqui. Achei que era um seeker chegando. Olha o seeker ali aqui. Waiting for somebody. Sério? Sim. Ele tá indo pra aí, já. Pegou e chegou lá. Eu roubei a caixa. Ganhou. Não sei por si que nem um. Ah, vagabundo. Eu roubei a caixa do cara. Cris, você tá me sentando subir. Eu falei, vou roubar a caixa que aí ninguém sobe. Mandou quebrar, né? Sim. Nossa, tem muito cara pra se esconder. Vamos lá pro fundo de novo, ficar lá quietinho, lá conversando. O povo se interte aqui, né? E larga a gente. Sim, o povo não foi nem... Não apareceu nem si, quem lá, velho? Ó, a gente vai precisar só de duas caixas, Cris. A gente vai fazer outra coisa agora. Outra coisa? Sim. A gente vai lá pra aquele chão. Do chão? Sim. Já peguei uma. Ah, tem o tambor lá, do lado. Sim, mas o tambor é difícil. Ele rola. Quando cai. Não, é só ficar em... Se pega outra caixa aí, vamos lá. Vambora. Então tá, vou tentar pegar a caixa aqui. Tô levando aqui. Ah, o cara já tá levando, já. Ai. Tu foi pelo caminho mais longe. O ruim é que tem que quebrar a caixa, né? Dá pra você pegar ela. Dá? Sim, só precisa de duas. Sim, mas aí tem o tambor lá, mas a coisa... O cara chega lá e já pega. Aqui, coloquei a caixa. Ah, tá do outro lado? Sim. Então vai, coloca ela aí. Vai, cara. Não quebra, não. Não quebra. Vou levar o tambor embora, Cris. Vamos lá, tambor. Ai, meu Deus do céu. Leveu o tambor embora. Nossa, tem muita gente aqui. Pô, cara. Pô, o cara fica botando a mão no negócio. Sai daí, cara. Isso, agora deixa o tré quieto. Deixa o tré quieto. Isso, sobe aí, Cris. Sobe, 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 sobe. Sai daqui, cara. Sai de baixo, animal de teta. Sai daqui. Pronto. Subiu já, não? Cara, tem quatro caras aqui, velho. Ih, que é isso? Ai, meu Deus. Sai daqui, cara. Vai, Jean, põe a caixa aqui, põe a caixa e quebra. Deixa eu subir, vai. Sobe, cara. Ele vai ficar atentado com esse latão. Vai ser melhor ele aqui em cima, Cris. É? Sim. Vai, cara, você tem que pular. Depois apertar W. Senão você não consegue pular. Isso. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, vagabundo. O cara se desesperou. Subiu rapidinho. Sim. Isso. Nossa senhora. Não, me deram a caixada aqui, velho. O que aconteceu? Sim, mas aí vai ficar fácil. O cara só põe o barril ali em cima e sobe. Se o cara for... Chega mais pra lá, Cris. Deixa eu ficar aqui também. Por que todo mundo tá ganhando balão? Quer ganhar balão também. Balão. Jean. Oi. Você tá com caspa na cabeça. Você tá com caspa na barba. Você tá com a cabeça toda branca. Esses olhos tão estranhos, Jean. Você tá com uma barba... Você tá bem, Cris? Não olha que eu olhei concreto bonito. Ah, concreto bonitão. Nossa. Se eu pudesse, eu dormia aqui. Que isso, Cris? Tá cheio muito a meia, hein? Sim. E tu, cara? O que foi isso? Opa. Opa, o que tossiu, hein? Não foi nós. Quem que tá fazendo esse barulho? Não sou eu, não. Alguém saiu, Cris. Opa. O que que ele desistiu aqui? Aquele cara tá cagando ali, Jean. Olha lá. Aquele cara que custou subir aqui, agora ele tá preso lá embaixo, Cris. Sim. Ah, vamos correr pra lá. Ninguém vai vir aqui, ó. Ai, o cara tá correndo, Cris. Ele tá voltando, né? De quem que ele tá correndo? De quem que ele tá correndo? Ele quer voltar pra cá. Olha aí. Opa, Cris, eu sei que ele é aqui embaixo. É? Vou pegar ele. Pegou. Aí, Jean. Sete segundos. Seis. Cinco. Be careful. Vou ganhar. Vou ganhar. Três. Dois. Um. Ah. Woo-hoo. Yeah, yeah. Woo-hoo.